Fala aí, impeachment do Moraes, nos nossos programas da semana, quarta e quinta, sacudiram Brasília. Sim. Sacudiram Brasília e ontem eu recebi esse vídeo do senador Cleitinho. Vamos rodar, alemão? Pessoal, presta bem atenção na fala do Pavinado. Olha aí. Bom, a gente estava discutindo isso. O Pacheco, ontem a gente discutiu essa notícia, ele falou que ele não aceita ser pressionado, ele queria ser sensibilizado. O senador Girão, que está fazendo aquele movimento de colher assinaturas, foi protocolar no dia 9, que eu acho tarde. Mas tudo bem, e queria um número maior de assinaturas justamente para tentar sensibilizar o Pacheco, ou se o Pacheco fosse o responsável por ler o processo de impeachment. Sabe o que eu não aceito, Gisele? É uma coisa que eu já... Eu falo aqui todas as vezes. Todas as vezes. Nós temos 81 senadores de esquerda. 81. Por quê? De esquerda não. Não vou dizer que de esquerda não... Vamos acabar... Nós temos 81 senadores que não sabem ler. Quem só está de direito ou esquerda não sabe ler. E a maioria dos jornalistas não sabem isso. Não sabem. Já vi isso com colegas daqui, do Jornal Globo, do Estadão, da Folha. Eles replicam com um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem. Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem encabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada no processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler. Resumindo o que o Pavanado está dizendo, que o Pacheco não tem poder para engavetar pedido de impeachment. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tenho coragem. O que eu vou fazer aqui então é um requerimento de regime de urgência para pegar assinaturas para poder pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas vocês precisam entender o seguinte, esse requerimento de regime de urgência precisa de 41 assinaturas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos senadores já se posicionaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Quantos senadores? Então o que eu quero pedir aqui ao Pavanado, que é um dos maiores comunicadores da direita do Brasil, tem uma audiência incrível para poder fazer um levantamento agora e pegar os senadores que foram eleitos em 2018 pela direita e com o Bolsonaro e os senadores como eu que foram eleitos agora em 2022 pela direita e com o Bolsonaro. E chamar um por um no seu programa, Pavanado, e perguntar se eles vão assinar meu requerimento de regime de urgência para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Conto com o seu apoio, Pavanado, e conto com o apoio de toda a população brasileira. Vamos para cima. Tamo junto. Senador Cleitinho, desafio aceito. E muito embora eu acredite que não precise do regime de urgência, eu acho que é uma boa estratégia, sabe por quê? Porque quando a gente for atrás de assinatura para o regime de urgência, a gente já vai ter uma prévia daqueles que vão votar pelo impeachment ou não. É uma estratégia inteligentíssima e conte com este programa porque o povo merece saber a verdade. E eu agradeço muito o seu tempo, agradeço muito essa resposta pronta ao clamor, não é só da gente aqui não, dessa mesa, mas ao clamor do povo brasileiro de bem. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que o Cleitinho, eu fiquei muito fã dele, porque na sabatina do Cristiano Zanin, ele foi o único que sustentou aquilo que a direita falava. Dentro da simplicidade dele, ele foi o único que não fez org institucional. Não, ele foi aquele que o povo... Então eu fico muito feliz que tenha sido você a me mandar esse vídeo. Então, desafio está aceito. Será que vão assinar esse requerimento de urgência? Mas é uma maneira boa de saber quem vai assinar ou não. Se forem expostos, são capazes... Eles precisam ser expostos. A única coisa que faz um parlamentar ter medo é ele estar sob o crivo do povo. E aí eles, se por acreditarem, se por coragem ou por covardia, acabarão assinando.